Olá! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Kura Murakami. Quero partilhar com vocês aí as suculentas que estão para florir. Eu percebo muito pouco, praticamente nada de suculentas. Essas foram a minha primeira suculenta feita através de folha e acabou por dividir. Ficou três aí num vaso e temos este, não sei se chega a ser um broto, é o haste floral, mas dá para ver ali uma pequena flor ali que está para abrir. Tenho essas duas suculentas que eu coloquei para enraizar também no mesmo vaso. No meio tenho cá os brotos que estão a nascer também, a aparecer. E essa suculenta, é claro que talvez mais tarde tenha que fazer a poda, a limpeza, mas eu quero esperar essa flor abrir para ver assim, porque como é a minha primeira vez, né, e a primeira suculenta também que eu cultivo aí que apareceu esta flor, quero esperar para depois passar para um outro vaso. Então estou super feliz aí poder partilhar este momento com vocês. Eu acompanho vários canais aí de suculentas, cactos e cactos. Tenho essa suculenta, eu não sei o nome, mas também tem essa pequena haste floral, está plantada neste tacho de cobre. Depois, claro que eu também quero mudar, né, para um vaso maior. Eu ganhei essa suculenta de prenda de Natal do marido. Acabei aí por fazer outras mudas, né, também, porque delas tinha ali outras mudas, outros brotos, e eu acabei transferindo em outros vasos. Mas é a primeira vez assim que eu vejo e poder partilhar esse momento é muito gratificante. Então, o vídeo era apenas esse. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!